45, 5, 5, 5 Resultar, tá em jogo, vai na palma Com a presença do nosso canivado, a velha dele, Mixon Márcio Júnior E a presença do seu pai, Mixon Márcio 45, 5, 5 5, 5, 5, 5 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 8, 10 5, 7, 10 6, 8, 10 6, 9, 10 7, 10 7, 10 8, 10 11 12 13 15 15 15 15 16 17